E aí, vamos juntos à matéria? Japão adiciona dexametasona como medicamento eficaz contra o coronavírus. O Ministério da Saúde do Japão adicionou o esteroide dexametasona como um dos medicamentos para o tratamento do coronavírus. Isso ocorre após testes clínicos no Reino Unido, e mostrarem que a droga levou a uma diminuição na taxa de mortalidade entre pacientes com sintomas severos. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscrevam no canal e façam parte da família. São todos muito bem-vindos. Além que vocês vão receber o benefício de receber a notícia em casa, em primeira mão. Olha que beleza. As diretrizes de tratamento do Ministério agora recomendam o uso do medicamento para pacientes em estado grave. A dexametasona não precisou de passar por processos de aprovação normal, pois já é amplamente utilizada no tratamento de infecções severas e de pneumonia. A dexametasona é o segundo medicamento no Japão a ter sua eficiência contra o coronavírus, reconhecida oficialmente. A outra droga é o reindecivir, que passou por um processo de aprovação acelerado em maio. É, só que só um detalhe, tá? O reindecivir é caro para dedéu. Então, quem tiver alguma alternativa, sugiro que vá para a alternativa, porque o reindecivir é caro para dedéu, né? Em relação aos outros medicamentos. Não sei se é por causa que está todo mundo querendo, né? Por causa disso. Mas, de qualquer maneira, fica a dica. Eu não vou falar o nome de um remédio ou outro, porque também não estou aqui para fazer jabá de remédio nenhum. Mas, de qualquer maneira, fica aí, né? E aí, pessoal? Se gostou, deixa seu like e compartilha com as outras pessoas, por favor. Quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!